Vou começar uma divisão, uma divisão Mas meu amor não tem problema, não, não É só você prestar atenção, prestar atenção Você vai ver, não tem problema, não, não Quer aprender a dividir? Os nomes vou ensinar Nós temos o dividendo, o valor pra compartilhar Tem também o divisor, ele que vai me dizer Pra quantas pessoas que eu vou ter que dividir Vou começar uma divisão, uma divisão Mas meu amor não tem problema, não, não É só você prestar atenção, prestar atenção Você vai ver, não tem problema, não, não O quociente é o resultado, esse é fácil, meu irmão É o valor que cada um vai receber na divisão O resto é o que sobra, ele é menor que o divisor Ai a divisão acaba nos naturais, meu amor Vou aprender a dividir, pra que dividir? Meu amor é para me divertir É só você prestar atenção, prestar atenção Você vai ver, não tem problema, não, não Se eu tenho 33, para dividir pra 6 O quociente é 5 e você sabe o resto é 3 Se eu tenho 33, para dividir pra 6 O quociente é 5 e você sabe o resto é 3 Vou começar uma divisão, mas meu amor não tem problema, não, não É só você prestar atenção, prestar atenção Você vai ver, não tem problema, não, não Quer aprender a dividir? Os nomes vou ensinar Nós temos o dividendo, o valor pra compartilhar Tem também o divisor, ele que vai me dizer Pra quantas pessoas que eu vou ter que dividir Vou começar uma divisão, uma divisão Mas meu amor não tem problema, não, não É só você prestar atenção, prestar atenção Você vai ver, não tem problema, não, não O quociente é o resultado, esse é fácil, meu irmão É o valor que cada um vai receber na divisão O resto é o que sobra, ele é menor que o divisor Ai a divisão acaba nos naturais, meu senhor Se eu tenho 33, para dividir pra 6 O quociente é 5 e você sabe o resto é 3 E aí E aí E aí E aí